Música Convidamos você e a sua família para a primeira noite de louvor e adoração beneficente Dia 3 de agosto às 19h Na igreja evangélica Assembleia de Deus Ministério Resgatando Vida Na rua da garagem da São Geraldo, no bairro Niterói, em Piúma Participações Emili Santos Música Girlane Milena Música 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 Natalia Nath Iandra Teiro Música Banda Poção Dobrada Música Denise Bastos Música Kimberly e Caroline Raiane Martins Kélita Oliveira E da cantora Mirim, Dice Schelle Realização, Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Resgatando Vida Pastor Presidente Elia Zé Schelle Organizadores Tiago Pichelli Você e a sua família São os nossos convidados Para participar desta noite de louvor E ser abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo Venha participar e traga um estilo de alimento não perecível Porque Deus ama ao que dá com alegria Endereço Rua da garagem da São Geraldo O bairro Niterói Em Piuma Espírito Santo Música Música Soares Motossom Propaganda de rua para comércios e eventos em geral A Soares Motossom e Glauciana Designer Gráfico Divulga seus serviços, produtos ou eventos Anuncie aqui Vinte e oito nove 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 meia meia oito um oito nove Ou nove 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 sete três nove zero um nove Música Música Música